Bom dia, tarde e noite, pessoal, alunos do 2B, do LERTE... 2B, 2B. Mais uma semana aqui, mais uma semana de leitura de livro, Clube da Leitura, do livro, no caso, Perfora Neve. Esse calhamaço aqui. Semana passada foi feriado, então não teve aula. Então a gente não leu. E essa semana a gente vai ler, como sempre, 50 minutos e um pouco a mais para tentar terminar até o final do bimestre, que já está no talo, já. Está bem em cima, mas tem mais 4 aulas, se não me engano, tirando essa. Então temos um tempo ainda para tentar dar conta de metade do livro. Já estamos na metade, pouco mais da metade. Lembrando que esse livro aqui é segmentado em momentos. O primeiro locomotivo aqui, que era Perfora Neve, foi o primeiro conto. A segunda eu não lembro o nome, mas é uma locomotiva com nome diferente. Também tem habitantes, no caso, no Apocalipse. No Apocalipse de Gelo, onde essa outra locomotiva também está circundando infinitamente o globo. Aí é isso, a ideia é essa, né? Fazer um conto sobre a nossa sociedade dentro de um trem. A gente já parado na página dos 152. 151, 152. E eu vou ler para vocês a 151 de novo. A gente vai para 152 depois, tá? Eu lembro que tinha aqui um dos exploradores em rebelião. Tentando sobreviver, fugir. Tem toda a história do explorador também nesse segundo conto. E N coisas acontecem com ele. Ele se foge da prisão que ele estava sendo mantido. Começa a atirar na galera e é isso que acontece. Nesse segundo capítulo aqui da Perfora Neve. Vamos lá, vamos lá. Está na página 151. É o seguinte, ó. Voltar rumo ao norte. Fazer esses caras cuspir suas mentiras. Mas por quê? O que isso poderia mudar? Seria preciso conseguir chegar a algo como uma porta que não estivesse nem aberta nem fechada. E aqui, qualquer expectativa de futuro está fechada. O norte é a ponta do trem, né? Fazer esses caras cuspir suas mentiras de sangue, né? Mentir, esses nobres da locomotiva para falar a verdade. Mas por quê? O que vai mudar essa cassina? Seria preciso conseguir chegar a algo como uma porta que não estivesse nem aberta nem fechada. Uma porta sem dono, né? E aqui, qualquer expectativa de futuro está fechada. Não tem futuro. É, e chegando aos religiosos, né? Os religiosos que pensam que existe uma nave espacial, eles estão no espaço. Eles pensam que a locomotiva é uma nave espacial. E eles falam, oremos, oremos, todos nós. Principalmente quando o destino nos pega desprevenidos. É, embaixo deles, numa espécie de galpão estranho aqui. Todos vocês me escutem para o público dele. O dia da verdade está próximo. Isso não é um exercício de frenagem. Vocês não estão em um trem. E a moça aqui da religião. Isso, é verdade. É uma nave espacial. Ouçam o escolhido. E na página 152, onde eu tinha parado. Falta a galera que está embaixo, ali, num lugar. E aí, um dos três emissários aqui da religião. Vocês aí, você aí, você aí, explorador. Diga a verdade a eles, explorador. É para o espaço que vocês vão, não é? Isso, explorador. Explique você mesmo para eles. Falam dos padres, entre aspas. Sacerdotes dos caras que acreditam que o trem é uma espaçonave. Aí o explorador com a arma na mão, meio que chegando perto deles aqui. Não tenha medo. Não tenha medo. Os escolhidos estão te protegendo. Fale, explorador. Vão ver lá fora, bando de malucos. Fala o explorador. Ele está aqui. Ele está aqui. Fala os guardas. E os guardas cometa a meter bala na galera. Pá, 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 pá. E mata o sacerdote 1, sacerdote 2. E vai metendo bala, metendo bala. A mocinha morreu. O carinha amigo dele morreu também. Ficou o sacerdote mais velho aqui. Sobreviveu. Ele, eu não tinha dado a ordem de abrir fogo, seu idiota. Fala o chefe. Harriet, ouve garça morte. Palavra do metrônomo. Harriet, que é a mulher dele, morreu. E o próprio explorador está no chão aqui. Parece que levou um tiro também. Fim do exercício de frenagem. Fala o cara na tela de TV. Ele está vivo? Pergunta. Pergunta não. Ele está vivo? Fala um dos atiradores aqui. Guarda de segurança que veio metendo bala. Fala no caso do explorador, né? Que estava no chão aqui. Que eu não lembro o nome. Ele está vivo, sim. Aí, na ponte de comando ali, da ponta do trem, na zona norte, né? Por assim dizer. Mas, Val, esses dados são convidenciais. Você pode visualizá-los. Você não pode visualizá-los e muito menos usar qualquer um deles. Meu pobre Bryce. Os artistas têm direito a tudo. Fala a Val, né? Com todos os dados. A Val é a filha do general comandante do trem, né? E os dados que ela está usando são os dados de exploração dos exploradores. Que horror! Você não vai criar uma viagem virtual baseada nas imagens do lado de fora, né? E a Val. Uou! As pessoas estão cansadas das paisagens do passado. Ela quer mostrar a paisagem do presente, né? Até quando no passado vão os arquivos dos exploradores? Pergunta. Até pelo menos uns 15 anos atrás. Genial! Fala ela. 15 anos de arquivos de exploração externa do mundo. Que ela está pegando. As gravações dos exploradores. Lembrando que os exploradores são meio que sacrifícios, né? É tipo as tropas de exploração do Shinjek no Kyodin. Os caras quase não voltam. Ela fala. Ué! Não consigo visualizar o primeiro exercício de frenagem. Mas eu me lembro dele. Eu era pequena. Estava no QG com o meu pai. O que está acontecendo? Parece que... Falando o cientista. Todos os rastros desse dia desapareceram. O que está acontecendo? Parece que todos os rastros desse dia desapareceram. Que é o dia 1, né? Há eles capturando o explorador aqui na outra cena, né? Os guardas. Vai ser no mínimo engraçado quando ele acordar aí dentro. Acordar no necrotério, né? Numa gaiola aqui. Você tira eles daí de tempos em tempos? Pergunta o guarda. Caso contrário, eles não aguentariam. Fala um guarda. Mas eles não ficam muito tempo aqui. Geralmente são transferidos ou para o sul ou para o norte. Depois de julgados, claro. Ele guarda na gaveta o explorador nocauteado. E tem reincidentes? Pergunta. Para o cara. Não é solitário que ele está guardando o cara. Nunca vi ninguém ir para o norte e voltar. Em todo caso, falam muita coisa por aí. Então, quando vai para o norte é morte certa. Aí fica preso ali dentro da cabine. Um sarcófago de cadáver mesmo, né? Que jogam o explorador, né? Caralho, falam os guardas. Eu não gostaria de estar aí dentro. Bah! A gente se acostuma a tudo. Fala o outro. Né? Hein? Acostuma. Menos a nunca mais ver uma criança. Nunca mais ver uma criança. Falam os guardas. Aí eles seguem a rota deles. E na página 156. Voltando para a Val. A Val fala. Eu fui a partir do primeiro exercício de frenagem. E começamos também a fazer o programa Antinatalidade na Água Potável do Sul. Antinatalidade na Água Potável do Sul. Já era a hora. Enfim. Pelo menos para esses pobres coitados. Porque do lado de cá, a gente tem lá nossos pequenos privilégios. Fala o cara que está na cabine com ela, né? Lembrando que esse negócio de Antinatalidade quer dizer que não tem mais criança, né? E ela fala. Eu sei bem que você sonha em ter um pequeno. Mas não conte comigo. Fala a Val. Aí o cara. Eu gosto de bancar o apaixonado e envergonhado. É algo que me agrada. Mas masoquismo... Meu masoquismo natural. Fala ele. E continua. Como trilha sonora, você quer algo do tipo... Partilhem da inesquecível experiência dos corajosos exploradores. Vivencie o terror do frio. Pergunta ele. E a Val. E voltem tranquilos para suas casas quentinhas? Não. Pare com essa palhaçada. Fala ela. Enquanto isso, uma moça... Provavelmente uma cortesã entra aqui e fala. Mas o que vocês estão fazendo no estúdio a essa hora? E a Val. É arte, gatinha. Você não conseguiria entender. Transição em preto. Fala o assistente. Aí o explorador dentro da tumba dele. Ei, alguém aí. Abra. Abra. Aí um guarda. Não se dê o trabalho de ficar nervoso. Você vai sair para comer e para passear. E para mijar. Como que eu faço? Pergunta ele. Como todo mundo, seu idiota, fala um cara do outro lado da outra cabine. Preso também. Diga, explorador, como é lá fora? Branco, responde o explorador. Os idealizadores desse desbrava-gelo tinham previsto tudo. Igual aos do perfura-neve. Ha, ha, não me faça rir. Falam dos nobres aqui numa cúpula, num outro momento da história. Então, desbrava-gelo, perfura-neve, três gêmeos de um apocalipse, né? Não me faça rir. A ponte deveria ter aguentado. Eles faziam um bom trabalho na época. Fala do perfura-neve que entra o colapso, né? Só existe um jeito de saber, fala um dos caras. Usando a nossa carta na manga. Sim. E quem é que não tem seus segredinhos? Falam os caras aqui, os burocratas. Tem dois burocratas conversando, né? Nossa carta na manga, sim. E quem é que não tem seus segredinhos? Fala o outro burocrata aqui. Um é governante, o pai da Val, e o outro eu não lembro quem é. E na página 158. Voltando para o guarda e para o sarcófago. Você está adiantado, Cristo. Me deixe sair. Aí o guarda. Cala a boca. Você será liberada daqui a dois dias. E aí vai poder voltar para aquele seu monte de merda, sua sortuda. Você tem uma visita, explorador. Fala o guarda. Eu não conheço ninguém, fala o explorador. Mas eles abrem a tumba e liberam ele. Mas aparentemente alguém te conhece. Você é alguém bastante importante, fala o guarda. Minha cabeça está girando, fala ele, né? Todos dizem a mesma coisa. Não se preocupe. Isso passa como todo o resto, fala o guarda, liberando ele da prisão. Você está bem? Pergunta a Val. Que diferença isso faz para você? Responde o explorador. Antes do seu julgamento, eu queria que você me ajudasse a contar como ela fora. Me ajudasse a contar como ela fora, né? Descrever para ela. E ele fala, como você é linda. Fala o explorador pra Val. E ela responde. Você quer me ajudar? De verdade? Tem muitas coisas que eu gostaria de contar. Tem muitas coisas que eu gostaria de contar, né? Porque ela é contador de histórias. Você cria viagens virtuais, é isso? Pergunta o explorador. Isso, fala ela. Não faça essa cara. Não tem nenhum mal em ajudar as pessoas a suportar o insuportável. E ela. É verdade. Você quer me ajudar? De boa vontade? Pergunta. E ele. Eu faria qualquer coisa para sair daquela minha gaveta. Da minha gaveta. Tá preso nela, né? Aí ele fala. Vai ajudar, né? Por isso, falando dos soldados aqui. Eu pensei em usar o julgamento dele. E o outro complementa. Com certeza. Você anda pensando demais nos últimos tempos, Braid. E aí... Uma estratégia perigosa, eu diria. Fala um conselheiro aqui. Aí o grande general. Considerando a situação, todos em meio. Considerando a situação, todos os meios são válidos. O moral do sul nunca esteve tão baixo. Além do mais, vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. O moral dos habitantes, né? Que são também os exploradores na parte, né? De preconceito, agressão e tal. E a sua filha, Kennell? O que ela anda tramando com esse explorador? Aí o Kennell. Nada de muito perverso. Ela está bolando sua próxima obra para nós. Aí um dos caras aqui dos soldados. Ela é talentosa. Se me permite dizer isso, senhor. Apreciei muito a última viagem feita por ela. E aí mostra aqui. Os filhos de Espartacus. Você chegou a ver? É emocionante. Muito ousado. E mostra ela com um conto medievalesco. Os filhos de Espartacus. Mostrando um crucificamento. Crucificamento. É um crucifixo, né? Um crucifixo não é um... Uma pessoa crucificada. Crucificada? Eu não lembro o nome disso. Crucificação. Crucificação. Uma crucificação e tal. Uma cena de uma... Uma da jornada dela. Dessa que ela criou, né? Nesse holograma virtual que ela faz. Aí o Kennell continua falando com o conselheiro. O conselheiro fala. Eu fui obrigado a restringir essa viagem aos nortistas. Ela teria causado alguns prejuízos ao sul. Aí o Kennell. Felizmente você está aqui para preservar a moral. Reverendo. E digo isso sem nenhuma ironia. E o soldado do lado conversando com o outro soldado. Para quando está previsto o julgamento? E o outro soldado responde. Amanhã. E daí já vai para o dia seguinte, né? No dia seguinte. Fala o quadradinho aqui. Aí um dos soldados. Mas... Faça alguma coisa, Alfred. Nos deixe entrar, meu amigo. Meu amigo pessoal do Kennell. E enquanto isso, os conselheiros aqui. Guardas. Deixem o acusado entrar. E o acusado entra. E aí tem a narrativa da locomotiva Desbrava a Neve. No Desbrava a Gelo... Desbrava a Gelo. No Desbrava a Gelo quem reina é a justiça. Todos têm seus direitos e seu espaço confesso. É vultoso... Evultoso... Evultoso é o espírito de doação maciça. Tudo em nome do amparo do expresso. Então é diferente do Perfora a Neve. O Desbrava a Gelo. Ele é um trem mais, entre aspas... Funcional e coeso socialmente, né? As pessoas trabalham por um bem comum, aparentemente, aqui. É menos segmentado, segregado e violento, aparentemente, tá? Mas o sacerdote, ele fala... Como pode um explorador provocar a morte de outro explorador? E aí o explorador fala... Vocês querem que eu destrinche tudo mesmo? E o sacerdote... Isso será necessário. Não. Isso não será. Isso não será necessário. É um guarda. Na verdade, o próprio explorador. Tem muita coisa que eu quero saber. Por que existe cadáveres de exploradores? Vai perguntando ele. Calem a boca dele, né? Calem a boca do explorador, né? Que ele tá perguntando... Por que existe cadáveres de exploradores? Que ele ia perguntar pros sacerdotes aí. Ele fala... Calem a boca desse cara. Aí eles calam a boca deles, guardas. E vedam com um pano na boca dele, né? Uma mordaça. Tem uma mulher aqui da cúpula nobre. Isso é maravilhoso. Espero que façam uma viagem virtual disso. Aí um outro. Eu não gostaria nada de estar no lugar dele. E a Val observando o julgamento, né? Sem poder fazer nada enquanto a boca dele tá tapada com o silver tape. E o sacerdote. Com toda equidade e em consequência disso, a corte o condena a trabalhos de interesse público. A serem executados imediatamente. É uma missão suicida. Esses desgraçados, fala a Val, né? Enquanto eles dão a missão suicida pro explorador, né? Que ganhou um presente de redenção chamado missão suicida. Aí o explorador fala. Na verdade o guarda fala, acho. A gente tá esperando o quê? O derretimento da neve? Pergunta o explorador, né? A gente tá esperando o quê? O derretimento da neve? Aí o guarda. Você tá com... Você tá com pressa de morrer, seu revirabosta. E aí um dos soldados comandantes. Explorador Quig Vales. A partir deste momento você está sujeito ao segredo da razão de estado. Tenha a ousadia de esperar que você não tente fazer nada de errado. Tirem as algemas dele. Você era muito bom nas simulações de voo. E aí ele fala, o explorador, é. Eu me defendia quando era moleque. Abra a porta, comandante. Fala o general aqui, falando pro outro comandante. Na porta escrito perigo em cima da porta. Nosso futuro depende de você, meu rapaz. Fala o general pedindo pra porta ser aberta. Aí eles abrem a porta. Tem uma espécie de caça, nave, alguma coisa do gênero. Aqui está você, no volante, estepe dos operadores de radar. Quando eles não conseguem enxergar, mandam um batedor. Então o radar tá aparentemente nublado, né? Ele está no volante do estepe dos operadores de radar. Que é uma espécie de pequena locomotiva, um jato, alguma coisa do gênero, né? E ele é um batedor agora. Quantos pilotos vocês já mataram com esse trambolho? Que mais parece um ferro de passar, pergunta ele. Alguns já voltaram, acredite em mim. O aparelho tem um manuseio bastante simples. Você vai ver. Por que você está sorrindo? Pergunta um dos auxiliares. Aí o explorador. Porque eu já tinha sonhado muito em voar um dia. E também porque conheço alguém que adoraria poder filmar isso. O que vai acontecer depois? Pergunta o explorador, né? Enquanto ele é conduzido para essa espécie de cápsula-nave aérea, né? Eu vou te guiar lá de dentro. Fala um dos comandos. Cara do radar, né? E o general aqui do exército. Quem sabe... Espera aí. E você não é religioso? A gente já sabe. Mas você tem direito a um pastor, se quiser. Fala o general. Prefiro um último trago. Fala o explorador. Que entra ali, põe o capacete, entra na nave. Abertura em dois minutos e trinta segundos. Evacuem o vagão. Fala um som. Pronto para decolar. Fala outro som. E o... Batedor aqui. O batedor barra explorador. Pronto. O que você acha que vão fazer com ele? Pergunta o auxiliar aqui da Val. E a Val, não sei. Tem coisas que eu simplesmente ignoro. Mesmo sendo filha de Kennel. E a Val, só olhando para a janela aqui. E acho que prefiro mesmo a ignorância. De todo jeito, não vai demorar para a gente ter um exercício de frenagem. Com certeza. Fala o auxiliar dela aqui na câmera. E aí o batedor explorador na navezinha dele aqui. E os caras do... Do acuponte do comando. As condições meteorológicas são ideais. Quase demais até. E se ele voltar? Pergunta o general na telinha. É altamente improvável, Kennel. E obviamente a gente recuperaria o aparelho. É o penúltimo deles. E aí o general... Ele tem que ser punido de uma maneira ou de outra. Fala o general. Ele tem dois aparelhos. Esse é o penúltimo aparelho que eles têm. E aí o controlador aqui fala que é improvável que ele volte. Mas se ele voltar, ele tem que ser punido, né? Então é estranho, né? Mas eles querem o aparelho, mas não querem o cara, né? E aí na cabine... Até aqui tudo bem, fala o explorador. Dirija-se rumo à dianteira do trem, fala o controlador aqui. Pelo monitor de comando. Na nave do... Nave de... Será qual o nome dela? Nave de exploração, né? Eu tô vendo a locomotiva, fala ele enquanto avança à frente da locomotiva. Lá pra ponta da locomotiva. Tô subindo. Isso aqui balança demais. Ele chega na proa, na ponte da locomotiva. Dirija-se totalmente rumo ao oeste e acelere um pouco. Senão ela vai chegar antes de você. Não consigo acreditar. Eu tô voando de verdade, fala o explorador. Ele vai maneando a nave lá e tal. Espero que ele não fique destrambelhado igual aos outros. Aí o... Um dos generais aqui. Ele tem jeito de ser mais firme. Enquanto isso, o explorador fala. Depois de algum tempo, você deverá visualizar uma ponte, fala no rádio, né? O general. Espero que ainda tenhamos contato de rádio com você. Enquanto o explorador continua voando em direção à frente, né? Ele tá indo à frente do trem já, passou todos os vagões. Ele tá voando ali. Vocês deveriam tentar isso. Eu juro. É genial. Fala ele enquanto navega e voa. Pilg. Fala. Fala o cara da ponte. Pilg. Posso te chamar de Pilg? Que é o nome do cara, né? Precisamos saber se essa ponte está intacta. A ponte à frente da locomoção, da locomotiva. Uma ponte? Como? Pergunta o Pilg. Uma ponte bem grande. Devemos chegar nela daqui uns 20 minutos ou mais ou menos. Ponte bem grande. Vamos chegar nela 20 minutos ou mais ou menos. Tô vendo ela. Tô me aproximando, fala ele. Freiem rápido. A ponte não existe mais, fala o Pilg. Confirme a informação. Freiem. Cacete. Ou então vai ser o grande mergulho, fala o Pilg. Porque a ponte realmente quebrou. Cedeu. A ponte já era. E aí ele... Entendido. Obrigado. E adeus, explorador. Fala o cara aqui. Cortando o contato com ele. Estou perdendo vocês. Vou dar meia volta, fala o explorador. Alô? Vocês estão me recebendo? Fala ele voltando com a nave. Alô? Respondam. Vocês estão me recebendo? O sol. Fala ele. Eu vi o sol. Vocês estão me ouvindo? O sol. O de verdade. Mas onde foi parar essa merda de trem? Não é possível. Eu tô quase sem combustível. Fala ele, dando meia volta. Eles deram... Eles deram meia volta? Fala o Pilg afundando na nave. E tentando encontrar o trem. Alô? Vocês estão me ouvindo? Tô seguindo vocês. E ele de fato está com a nave seguindo o trem que deu meia volta. Que a ponte tá obviamente quebrada, né? Aparentemente deu ré o trem. Lembrando que ele falou do sol e tal, mas eles não ouviram porque eles cortaram a comunicação e abandonaram o cara porque eles queriam que ele morra. Mas ele tá chegando neles voando lá. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô seguindo vocês. Fala ele. E aí ele tava se aproximando do trem. Nunca disseram pra gente que tem uma santa locomotiva do lado de trás também. E o trem ele tem duas locomotivas de condução. Uma de impulso pra cá e uma de impulso pra lá. Então ele pode ficar andando pra frente e pra trás. O trem ele pode ficar infinitamente andando, né? É bizarro, né? O que acontece. Enfim, nunca disseram pra gente que tem uma santa locomotiva do lado de trás também. Fala ele na cabine dele de piloto. Enquanto isso, o general, a tropa destacada de trás o recuperou. Recuperou no estilo de ter visto ele, né? Então, o que vocês estão esperando pra atirar nele, caramba? Recuperou no estilo de ter visto ele, né? Aí os caras pegam um tambor acima do vagão, um tambor de metralhadora. Começa a meter bala no PIRG, né? Pegue a nave dele. Desgraçados, mentirosos, seus merdas. E o PIRG arremete pra cima a nave. Com tudo. E vai num picolinho fatinho pelas balas e me arremeta pra cima. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Então me escutem bem. Todos vocês aí embaixo. Me escutem bem. Todos vocês aí embaixo. Se vocês não abrirem o vagão, plataforma, vou torpediar o trem. Vocês estão me ouvindo? Vou dar com o avião bem atrás da locomotiva. Na da frente, claro. Fala a ele. Nunca tive nada a perder. Então agora... Fala ele ameaçando, né? O PIRG ameaçando. E a aval ouvindo tudo isso na cabine. Venha ver isso. Eu consegui tiratear das linhas do exército, falou o assistente dela. Eu vi o sol uma vez na vida. É muito. Então eles estavam ouvindo o mesmo PIRG falando. Então tem o sol e tal. Eles ouviram isso. Uma vez na vida. É muito, fala ele. Inacreditável ele estar lá fora, no ar. Fala o assistente. Coloca tudo isso aí nos circuitos internos, fala a Val. Circuitos internos é o circuito do trem, né? Abram essa porra dessa entrada ou eu vou destruir o que resta da humanidade na Terra, fala o PIRG. Você está louca? Você também quer morrer? Fala o assistente. É a única chance que ele tem, senão eles vão matá-lo assim que ele pousar, fala a Val, né? Porque ele está de fato sendo descartado. É uma missão suicida. Jogaram ele no aviãozinho, ele foi lá de batedor, descobriu que a ponta está quebrada, aí ele viu o sol, aí eles queriam matar ele, tiraram ele com, sei lá, as armas aéreas, antiaéreas, não acertaram. Ele está ameaçando destruir o trem da ponta. Se ele destruir o trem da ponta, todo mundo morre. Sempre assim. E a Val está querendo que ele seja ouvido por todos, para quando ele for resgatado, se é que ele vai ser resgatado ou não, eles aceitem ele de volta, né? E não matem ele, porque o PIRG é um herói, teoricamente. Para isso, eu estou te falando, fala a Val. Você se dá conta do risco? Fala o assistente. Daí, sim. E aí ele espalha mesmo. Mas o que esse explorador está fazendo na TV? Que explorador está fazendo na TV? Perguntam os passageiros. Inacreditável, ele está voando, fala um outro. Eu bem tinha dito para vocês que a gente está num foguete. Essa é a verdade. Assim como me chamam de metrônomo, fala o sacerdote do metrônomo, né? Que fala que eles estão no espaço. Seus artilheiros são os incompetentes, general. Fala o Kenner. Sua filha está fazendo uma daquelas, uma daquelas, Kenner. Veja o canal de lazer. É muito... Em um minuto eu vou me suicidar e levar todos vocês juntos, fala o Pug. No canal aberto, né? Porque o canal de lazer é o canal onde estava sendo exibido a mensagem do Pug em comunicação com o locomotivo. Pug, não faça isso. Eles vão ceder, fala a Val. Val, tem uns policiais te chamando, fala a moça aqui do... da área. de edição e tal, os que ela trabalha, né? Retomamos nossa programação virtual com um documentário encantador sobre a vida dos cupins. Peraí, peraí. Gasguei. Aí eles cortaram a mensagem do Pug, né? E volto com uma gravação aqui. Documentário, programação virtual, documentário encantador sobre a vida dos cupins. Não passamos muito longe. Vocês têm certeza de que ele vai se safar? Pergunta um dos soldados generais aqui. Aí o conselheiro, não podemos mais eliminá-lo. Agora que ele passou na televisão, sua filha fodeu a gente direitinho. E aí o Kenil, que linguagem? Achei que você preferia machos grandes e peludos. Reverendo, abra a entrada, general. Fala ao Kenil, que linguagem? Achei que você preferia machos grandes e peludos. A sua filha fodeu a gente direitinho, né? está falando que a minha filha fodeu a gente, né? Você prefere a macho, não preferir? É piada interna. Mas o Kenil fala, abra a porta, abra a entrada, general. Obrigado, senhores, enquanto pousa o Pug no trem desbrava gelo. E agora não pode ser assinado, né? Porque toda a sociedade conhece os podres da gestão democrática, entre aspas, do governo, né? Aí eles abrem, todo homem tem seu preço, mas eu estou te achando muito presunçoso. Esse explorador não acredita em nada, fala o conselheiro. Ele vai acreditar como todos nós, fala o Kenil. Aí o Kenil continua, acho que é o Kenil, não tenho certeza. Você é um belo de um jogador de pôquer. 30 segundos mais e você ficaria sem combustível. Por que vocês não disseram isso para ele? Para eles. Por que vocês não disseram isso para eles? Pergunta o Pilg, né? Um cara como você merece saber a verdade, fala o general. Devo agradecer a vocês, fala o Pilg. Aí um outro aqui, um diplomata nobre. Senhor Valles, o conselheiro Kenil irá recebê-lo pessoalmente. Você se tornou um herói agora. E a Val ali do canto enquanto o Pilg vai ali falar com o Valles. Diga a Kenil por mim que vamos retomar nossas combinaçõezinhas mais tarde. Achei que tinha entendido que temos todo o tempo do mundo agora, fala o Pilg, o explorador. Então ele vai mais tarde fazendo negocias, combinaçõezinhas, né? Negocias, combinações com o Kenil. Enquanto isso ele vai com a Val, que é a filha do Kenil, para um quarto separado por algum motivo, como na primeira história, eu não sei se tem uma hiperexposição sexual livre, sei lá. Porque a Val simplesmente está afim do cara, o cara dá afim dela e eles vão trepar, só isso. Essa página aqui é contatos sexuais de primeiro grau. E mostra o cara do jornal falando aqui, e o Expresso Perfura Neve 2, que é o quebra-gelo, que é onde eles estão, celebra seu novo herói, condenado a uma missão quase suicida e apesar de um momento de fraqueza compreensível, em tais circunstâncias, ele conseguiu com seu aparelho salvar nosso trem de uma queda mortal, alertado pelos operadores de radar que zelam dia e noite pela nossa salvação. Essa é a mensagem oficial da mídia do trem, da manipulação. Enquanto isso, ele está transando com a Val. É uma moça muito encorpada, aliás. Agora, o nosso herói está descansando. Falo dos caras, enquanto na verdade ele está descansando, cacete. Mas ele poderá ser visto na grande recepção que o Kennell, desculpe, que o conselheiro Kennell vai dar hoje à noite. Fala nos caras aqui cobrindo ele enquanto ele está com a Val no quarto. O que você quer fazer agora? Pergunta a Val. Visitar o norte. Fala o Pyug. Acho que isso vai ser bem instrutivo. Acho que a Val falou isso para ele. E se são bebês de verdade? Pergunta o Pyug. E sim, cada casal do norte tem direito a uma criança. Fala ela. E nunca incomodou vocês isso de viver assim enquanto os outros... E aí ela continua. A gente se acostuma, Pyug. Faz tanto tempo que eu espero alguém como você falar a ela. Não incomodou vocês de viver assim enquanto os outros, né? Falando a ele. Não sei o que eles estavam jogando aqui. É uma coisa estranha que ele falou. Falando dos bebês. Aí cada um tem uma direita a uma criança. Ele chega e joga. E nunca incomodou vocês isso de viver assim enquanto os outros, sei lá. Não entendi o que ele quer dizer com isso. Mas enfim. A gente se acostuma a falar a ela. Tanto tempo que eu espero alguém como você falar a ela. Então ela meio que tem uma queda pra ele, né? Eles são tirados dos pais dos 10 aos 14 anos. Por que isso? Pergunta o Pyug. 10, 14 anos. Eles tentam condicionar essas crianças a suportar o frio. Pra alguns funciona. Eles acham que daqui a algumas gerações nossos descendentes vão poder sair. E para as experiências duras, de verdade, eles pegam gente do sul, né? Condenados ou não. Lembrando que o Pyug ele foi pegado quando criança e foi meio que conduzido a uma missão suicida de ser um explorador. Então esse explorador é como se fosse uma geração em cima de geração de pessoas periféricas conduzidas a missão suicida de explorar o mundo e ver resquícios da civilização decaída, né? Também por entretenimento dos nobres, né? Porque é uma cúpula podre aqui. Já os nobres tem filhos. Um de cada um, né? Cada um pode ter um filho. E esses filhos aumentam a população. Então o futuro seria os filhos dos nobres e os nobres a ala governante vivendo num mundo saudável, né? Que pós-apocalíptico, por assim dizer. E o Pyug é um exemplo de um cara do sul que foi pego pra ser explorador, né? E aí ela falou Então eles tentam condicionar as crianças a suportar o frio. Para alguns funciona. Eles acham que daqui a algumas gerações nossos descendentes vão poder sair, né? Gerações? Uns anos? Cem anos? Não sei. E para as experiências para as experiências duras de verdade eles pegam a gente do sul, né? Condenados ou não fala o Pyug. De fato, ele é um desses, né? E agora nossos programas religiosos falando na TV. Aqui é onde fica o Bryce. Ele me ajudou muito. Bryce é o assistente dela. E aí continua. O Pyug fala o Overmars um fantoche e todos os nortistas sabem disso que é o o Bryce é é o cara que fala na TV ele é um manequim uma marionete é um fantoche e os nortistas sabem disso? Pergunta o Pyug. É claro o que eles o que isso mudaria para eles, né? Esse Bryce aí que é o manequim que fica na câmera dando notícia. Eles ficam empolvorosa por se sentirem por se sentirem de confiança fala o assistente. E ainda tem muitas dessas mentiras muitas mentiras dessas? Pergunta o Pyug. Isso você tem que perguntar para o pai dela para o Kenyon, né? Fala o assistente. Então o Bryce esse marionete da mídia que é um rosto na verdade nem existe ele é só um é um tronco, né? Um tronco, cabeça literalmente. Já indo para a próxima página 176 Vamos chegar atrasados à cerimônia Vamos pegar o túnel e uma entrada logo ao lado fala a Val No sul o veículo é usado pelo exército e para carregar mercadorias, acho Eu sei já matei dois pobres caras lá dentro fala ele Quando penso que isso vai até lá atrás Esse é um túnel lateral ao trem que dá passagem para os vagões sem ter que cruzar pelo meio dos vagões é isso que ele está dizendo Então carregar mercadorias e tal Aí ele fala Matei dois pobres caras lá dentro Quando penso isso vai até lá atrás fala ele Aí a narrativa Eu não gostaria nada de ser guarda lá na ponta de tudo E depois mostra a galera na turba aqui fazendo uma festa Enquanto esperamos pela aparição do nosso herói vocês gostariam de experimentar a última criação virtual de Val Canel Val Canel com todo prazer Estou tão empolgada fala uma das burguesinhas aqui Lá na ponte lá na ponta de tudo venha viver a vida de verdade venha veja o nosso mundo Viaje com os heróis do número dois Os Exploradores E então vocês gostaram? Pergunta uma das moças É Como posso dizer Horrível Very hot fala um outro Boa noite fala Canel entrando na sala Não vou fazer nenhum discurso Vou apenas dar as boas-vindas ao homem que salvou nossa vida que estou condecorando como cidadão de honra e membro do conselho É o Poig Senhoras e senhores eu lhes apresento Pyugy Valles E agora que comece a festa Pyugy tem a impressão de ver a face verdadeira de tudo fala a Val Face verdadeira de tudo fala ela atrás dele quando ele vai em direção à multidão como um grande herói Era cartável mas acabou conseguindo sobreviver Aí o Canel Minha querida Posso pegar nosso herói emprestado de você? Fala o pai dela pra ela Você tem coisas que ele não sabe Fala Val Que imaginação você tem? Fala ele Ele pega o Pyugy Não se trata só do direito de saber meu caro Pyugy É o dever de saber Aqui está você na antessala do conhecimento O que você vai ver aqui lhe trará grandes responsabilidades Aí tem a cúpula dos conselheiros e o próprio Canel e os generais também Agora somos seis indivíduos a ter essa chave Onde está o sexto? Pergunta o Pyugy E aí tem o sexto Eles estão em cinco aqui, né? Onde está o sexto? Pergunta ele O homem tem uma clara tendência a esconder a verdade por trás de couraças bem espessas Como se isso pudesse servir para alguma coisa O silêncio ouça apenas o ronronar da locomotiva bastante próximo Enquanto isso o Pyugy vai entrando na locomotiva Nesse vagão secreto E dentro aqui tem um homem que fala o seguinte para ele Me deixe em paz Aí o Pyugy Eu sei quem é você Durante o primeiro exercício de frenagem foi você o explorador que sobreviveu Eles não te mataram Fala o Pyugy Eles precisavam de alguém como eu para supervisionar as máquinas Parece que elas têm a necessidade de ser como dizem habitadas Aí o Pyugy As máquinas? Sim No dia do primeiro exercício de frenagem Não era um exercício A gente guinchou o perfura-neve Eu sei disso Eu estava lá A abordagem A parada dos dois trens O trabalho das gruas Isso durou horas Quase todos os exploradores na época da época ficaram lá Morreram, né? Esses mentirosos têm Tino Tino, né? Vontade, né? Tentino Tentino Palavra estranha Se apoderar de uma locomotiva em pleno funcionamento É coisa que não se recusa Mas vem a ver aqui no compartimento de abrigo Fala o cara, né? Mostrando o segredo para ele Desde então Eles usam o terror do choque frontal para conter a população Segundo eles Tenho medo todos esses pobres idiotas já teriam se suicidado Ele olha assim para um tipo de Ah, tá Entendi Peraí Deixa eu ler de novo Essa parte é importantíssima Eles tinham guinchado a locomotiva Perfora Neve Eles estão misturados duas locomotivas Tanto a Perfora Neve quanto a própria locomotiva aqui do Desbrava Gelo são uma só agora Eles usam essa desculpa do Perfora Neve estar na frente Vai bater, vai bater para Manipular as pessoas E essa Esse vagão inicial parece que tem uma necessidade de ter um humano presente para ele continuar funcionando Ele é o sexto homem Lembrando Tem o Keniel Dois generais Um sacerdote E esse primeiro explorador E agora o próprio Pyug Sabendo do segredo também Ele falou assim No dia do primeiro exercício de frenagem Não era um exercício A gente guinchou o Perfora Neve Eu sei disso Eu estava lá A abordagem A parada dos dois trens O trabalho das gruas Isso durou horas Quase todos os exploradores da época ficaram lá Esses mentirosos tentino Se apoderam de uma locomotiva em pleno funcionamento é coisa que não se recusa Se apoderar de uma locomotiva em pleno funcionamento é coisa que não se recusa Mas venha ver aqui Venha ver aqui no comportamento de abrigo Ele mostra Está ligado que tem o comportamento lateral Ele dá norte e ele não passa pelo meio da locomotiva Nesse comportamento lateral eles estão observando dele para dentro daquela cabine do Perfora Neve que tinha sido parte das janelas E essa cabine que tinha sido parte das janelas tinha uma moça que tinha morrido congelada E é exatamente para ela que eles vão olhar agora Eles estão do lado olhando para ela Desde então eles usam o terror do choque frontal para conter a população Segundo eles Tenho medo todos esses pobres idiotas já teriam se suicidado Então O brinco era dela? Fala o Purg Porque ele trouxe um brinco primeiro explorador Esse brinco era da moça que tinha morrido Nocauteada congelada no Perfora Neve Ele está com você? Pergunta o explorador E na velha locomotiva Fala o Purg Tem um cara que se chama Prolof Ou algo assim É difícil dizer Ele está completamente Pinel E é o Prolof aquele cara da primeira história que ele era o único sobrevivente do Perfora Neve E a velha locomotiva tem um cara que se chama Prolof É difícil dizer Ele está completamente Pinel Ele só fala com a locomotiva Eu coloco umas rações perto do corpo congelado da mulher dele Ele pega quando vai visitá-la Sem nunca perguntar de onde veio Ele está cuidando do cara lá da primeira vagão O Prolof Que não morreu de fome ainda Ele está dando ração para o cara Aí o Purg Dê um alô ao Kenel e aos outros por mim Diga a eles que está tudo bem Você não precisa de nada Pergunta o Purg Na verdade o cara O primeiro explorador fala Dê um alô para o Kenel e aos outros por mim E aí o Purg Você não precisa de nada E ele fala O primeiro explorador Eu não sei o que ainda poderia suavizar a monotonia dos dias Obrigado Aí na narrativa fala o seguinte A narrativa A humanidade continuaria andando em círculos por toda a eternidade Uma única pessoa deveria saber da verdade Ela não merecia isso Ninguém merecia isso Uma única pessoa deveria saber da verdade E essa pessoa não merecia isso Ninguém merecia isso Quem sabe da verdade são os seis Kenel os dois generais o conselheiro o primeiro explorador e o Purg o último explorador E aí o Kenel chega E então meu futuro Genro Já que ele sabe que ele e a criadeira estão trepando Genro e futuro pai dos meus netos Você está se divertindo? Purg O que o papai queria te mostrar? Pergunta a Val Nada não Está tudo bem Fala Purg Mantendo o segredo Ele manteve o segredo E a locomotiva continua infinitamente locomovendo-se em círculos Gire e perfura neve Gire sem parar Gire feito roda gigante Sobre nossa terra congelante E a história 2 Acaba Esse foi o capítulo 2 Acabou E o terceiro capítulo Se chama A travessia Capítulo 3 E eu não sei qual é a história dele Também tem um explorador aqui Eu acho que ainda é o próprio Continua a história É a própria Val e o próprio Purg Mas é um outro capítulo É um capítulo novo Essa foi a história da ascensão do Purg para uma nobreza Um grau alto de hierarquia Onde ele deixou de ser um explorador e agora um dos conhecedores do segredo A chave do segredo da humanidade Segredos básicos que eles são presos numa infinidade constante de gelo Tem duas locomotivas uma na frente e uma atrás Eles ficam andando em círculos E é isso Por isso que eles param Eles param para cá param para lá param para cá param para lá E é isso Infinitamente Só respirar um pouco e beber água para a gente ir para o próximo capítulo Vou ler só Tem mais três minutos de aula Deixa eu ver Vou ler até o tempinho da segunda parte também Vou começar o terceiro capítulo sim Não vou dar migué não Não vou parar aqui não Porque senão eu não dou conta do resto do livro Tem poucas aulas para frente Então para manter a mesma lógica anterior Continua a leitura Capítulo três então Com a continuidade com os personagens Val Pyug e também com o cara que está louco mas está no primeiro oilagão lá do Perfora Neve Insano E a narrativa é a seguinte Desliza a noite adentro o último trem do mundo Levando seus humanos A que? A quem? Aonde? Quem suspeita do destino dos filhos do futuro É o Perfora Neve Quem em torno do nada segue Taciturno Era um fim Não Era um dia como qualquer outro Uma noite sem fim Eu estava consultando o I Ching Falaval E aí ela fala em voz alta A espera A nutrição O can Acima O abismal A água Abaixo Tien O criativo O céu Todos os seres necessitam do alimento que vem do alto Blá 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 Sim Ela estava lendo de I Ching I Ching é um livro chinês de filosofia e blá 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 e sei lá coisa assim Ela estava lendo lá e tal A força do interior E diante dela Perigo A força diante do perigo não se precipita Mas ao contrário é capaz de esperar A fraqueza diante do perigo Sim Enfim Ah O julgamento Lê ela em voz alta Aí o cara entra aqui enquanto ela continua lendo A espera Se você é sincero tem a luz e o sucesso A perseverança Traz boa fortuna É favorável atravessar a grande água O que é isso? Pergunta o homem É um oráculo chinês muito antigo Acho que vou usar na minha próxima criação Falava Em todos os oráculos normalmente encontramos algo para abastecer nossas ilusões nossas ilusões E dá-lhe molho em cima para completar Dá-lhe molho né para você fazer uma história uma ilusão um novo contexto de fantasia Falou se eu não me engano é o Pilgy aqui que está na sala Acho que é ele porque ele está com uma aparência um pouco diferente Aí ela fala Pilgy É ele mesmo Você está falando igual ao meu pai Talvez por frequentar tanto as altas esferas do poder Além do mais os senhores do conselho estão me esperando fala ele Aí os quatro conselheiros mais ele que é o quinto mais o isolado lá da frente que é o primeiro explorador né Mas o explorador não está aqui não Captei mais uma transmissão bem fraca falam dos caras do radar Aparentemente vem do outro lado do mar e é retransmitida por um satélite É aí o cara Ainda tem satélites que funcionam De todo modo Isso sugere a existência de outros sobreviventes De alguma coisa precisamos contar De alguma coisa Outro sobrevivente De alguma coisa Precisamos contar isso ao Pilgy Aí um deles fala Nem pensar E aí No outro quadradinho O Pilgy meio que narrando Como dizia Sei lá quem A ira é o único meio que os deuses encontram para nos dar o conhecimento de estarmos vivendo E a ira se espalharia Acabou o tempo nem vi Vou abrir aqui o plantão Eu leio de novo essa parte Vacilei Dormi no ponto Me concentrei demais Acontece 34 Copiar Dobramento Dobramento 6 horas e 50 Mas eu não vou ficar tanto tempo não É só um pedacinho que eu vou ler mais Tá pessoas Só uns minutinhos para não Para tentar terminar o livro no prazo Vocês sabem Eu estou tentando terminar ele no prazo Por isso eu vou conseguir ou não Não sei ainda Vou colocar também aqui Então voltamos Pessoas Vou colocar aqui a plaquinha de desdobramento Como sempre E vou continuar Dando onde já parado Desculpa Eu esqueci de parar a leitura um pouco antes E aí eu acabei empolgando Mas vamos ler aqui mais umas páginas Ou mais uns minutos Daqui a pouco a gente para Como dizia Sei lá quem A ira é o único meio que os deuses encontraram para nos dar o conhecimento de estarmos vivendo E a ira se espalharia tão rápido quanto faz o gelo por uma brecha da parede do trem E o Kenil Assim são dois contra dois Dixen Você é o general contra contra mim e o operador de radar Foi justamente por isso que cooptamos o Pyug Fala um dos caras aqui que é o Kenil o cara que cooptou o Pyug o controlador de radar e o sacerdote aqui o conselheiro que são contra E então estão tomando decisões sem mim? Pergunta Pyug O meu momento de glória Se escafedeu? Pergunta ele Ai o Kenil Entre, entre Pyug Estávamos te esperando Temos muitas coisas para lhe contar Não é mesmo o reverendo Dixen? O último escolhido irá vingar os demais Fala aqui o sacerdote que acredita que isso aqui é uma espaçonave O último escolhido irá vingar os demais Fala para a galera que ele é o chef messias Está escrito Assim como me chamam de metrônomo E a galera vivenciando ali o holograma da Val Sempre me esconderam as coisas Até mesmo o Pyug Fala ela na mente dela Por isso surrupiei a chave da locomotiva Eu só queria saber Fala ela Mentalmente falando É para dentro mesmo Não para fora Ela roubou a chave e queria saber A verdade A verdade é do tudo A verdade é da locomotiva Ela quer saber a verdade Tic-tac 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 Ei Esse pacote é para quem? Pergunta um dos homens aqui aleatórios Enquanto anda com o pacote E aí Um vai correndo atrás dele Faltava só encontrar um jeito de distrair a atenção dos sentinelas A ocasião inevitavelmente se apresentaria algum dia Enquanto esperava a vida seguia seu Nhen-nhen-nhen Seu dia-a-dia sedioso E dentro desse tic-tac desse pacote era uma bomba e acabou de explodir E pelo menos uns vários vagões foi para o saco Lógico que esse era o momento da Val descobrir a verdade É uma distração que ela queria A ocasião inevitavelmente se apresentaria algum dia Enquanto esperava a vida seguia seu Nhen-nhen-nhen Seu tedioso momento E aí o cara que colega dela de radar de edição E então minha querida Val tem alguma ideia para onde nova para onde tem alguma ideia para uma nova viagem virtual com perfura neve de rosas bem sangrentas Ninguém mais sabe o que é uma rosa Não percebeu? Fala ela E aí o cara chega no Conselho Central avisando Acaba de acontecer uma explosão ao norte do centro Meu Deus Eu ia dizer isso Fala o Kenyon Eu ia falar Meu Deus Vou até lá Fala o Pilg Frenagem imediata Fala um dos caras Confirmação Fala o cara da ponte Frenagem de urgência Frenagem de urgência Aí o Pilg sai correndo para lá Alguma coisa não está funcionando Não consigo parar o trem completamente Parece que estamos com uma ruptura nos repetidores de frenagem A explosão causou danos nos repetidores de frenagem Então tem vários vagões que não estão freando Então o trem está em movimento lento mas contínuo Falou aqui o comandante da ponte O comandante da ponte é o primeiro explorador aliás A gente conhece ele já Impossível estimar os prejuízos Todos os acessos ao carro 29 estão bloqueados E aí o Pilg coloca o uniforme dele de explorador A locomotiva A locomotiva de trás está respondendo mas está sem imagem O meio não está respondendo Posto 22 falando Pânico total por aqui Está tudo congelado atrás do compartimento O mini trem parece que ainda está funcionando E vem reforço E vem reforços E vem reforços Fiquem calmos Cortem as linhas de socorro Pilg Pilg Você está me ouvindo Cortem as linhas de socorro Sim Tio Tom Estamos quase lá Fala o Pilg Estamos quase lá Pelo pouco que sei O pessoal está em pânico total Em toda a parte Ele vai passando pelos vagões O pessoal batendo nos vidros em pânico Não sei se eles estão congelando ou não Mas uma boa parte de alguns vagões foi para o saco Mas o que está acontecendo pergunta um dos caras enquanto avança pelo vagão lateral Não é nada Só um exercício de frenagem Fala um outro aqui Ah Que maravilha É impressionante O que eles conseguem fazer Fala um outro A pessoa aqui no mandulográfico da Val Mas não estava prevista a erupção do vulcão Os responsáveis vão ter que me ouvir É Essa erupção do vulcão Não estava prevista Sei lá O responsável não tem que me ouvir Vão reclamar do holograma que eles ganharam e pagaram para ver O holograma de entretenimento deles Pessoas Eu vou até a página 200 Estou na 191 Tem bastante página Mas eu quero até 200 porque é um número redondo Cristo O que está acontecendo Cristo Abra para a gente Não deixa a gente morrer aqui no xadrez Fala a galera dentro do xadrez Que é as cúpulas de castigo da galera Abra essas portas A porta As porras Abra as porras Abra essas porras Essas gavetas Está chacoalhando A gente vai sair dos trilhos Fala um dentro da gaveta Aí o conselheiro Estava escrito Isso deveria acontecer Mas nós estamos Preparados Fala ele Aí os exploradores Aqui preparados Minhas crianças Floders São crianças Chegou a hora De mostrar O que vocês Sabem fazer Espero que tenham Consciência Da importância Da ação de vocês Em general Falam elas E o sacerdote Aqui Conselheiro Vem aqui Meu pequeno Tenho uma missão Muito especial Para lhe confiar O que o velho Ele te disse Falam dos moleques Aqui E aconteça O que acontecer A gente tem que matar Pyugy Vales O sacerdote Sabendo que o Pyugy É o quinto O sexto conselheiro O conselheiro De desempate O sacerdote Que é Um filho da mãe Pediu para matar O Pyugy Aconteça o que acontecer A gente tem que matar Pyugy Vales Falam dos crianças Aqui Aí o sacerdote Nossa espaçonave Vai se dissolver No espaço O fim do mundo Está próximo É tempo De se arrepender Eu sou o último Escolhido Seu cosmonita Sujo de merda Fala um guarda E maceta a cabeça Do cara O cara capota Capitão Calma capitão Sou eu Pyugy Vales Pyugy Vales Aí Finalmente Algum reforço Em outra cena Não sei se ele está Perto do maldito Metrônomo Aqui Porque aqui É meio complicado Entender os quadrinhos Enquanto tem um cara Levando uma porrada Na cabeça Que é o metrônomo Apanhando num guarda Aparece depois O Pyugy em outro lugar Não sei se no mesmo lugar Que o metrônomo Mas Ah sou eu Pyugy Vales Aí finalmente Algum reforço Fala o soldado Acredito que a multidão Não vai voltar Capitão Não vai voltar Alô Keniel Tom Vocês estão me ouvindo? Fala o Pyugy Divisão do tio Tom Falando Estou te ouvindo Jangada Da medusa Pyugy Precisamos cortar Fala o Keniel Espere Antes de tudo Vou ver Fala o Pyugy Afastem todo mundo E fechem o outro Compartimento Tudo bem Conselheiro? Fala o guarda E o Pyugy Afastem todo mundo Afastem todo mundo E fechem o outro Compartimento Ele vai ver Ele vai sair Vai ter o vácuo O gelo Ele vai dar uma jornada externa Já deu um veterano Também disso Mas Ele falou Esperem Vou ver Vou ver Vou ver Eles vão cortar os cabos Que cabos que eles querem cortar Eu não sei ao certo Aí ele entra No compartimento do meio E abre a porta Não fiquem implantados aí Façam algo de útil Porra Tentem afastar O mini trem Para evacuar os feridos Abertura do compartimento Estou entrando no vagão 67 Ele abre o compartimento Tom Eles estão todos congelados Foi instantâneo A galera literalmente Está congelada aqui Alô Tom Você está me ouvindo? Por que essa merda De locomotiva não para? Eu não sei Ela não está mais respondendo Fala um dos Controladores aqui Que zona? Fala o Pyugy Faça alguma coisa Mande alguém dizer A ele para parar Eu vou até lá Fala o Canyon Até a ponte Queiram manter O máximo possível De calma Fala a TV Nossa programação Será retomada Muito em breve Fala a TV Aí mostra A moça do entretenimento Aqui que sorteava Os hologramas Sorteio foi interrompido Momentanamente Sinto muito Mas Não fiquem preocupados A próxima viagem virtual Talvez seja sua Dentro de alguns minutos E aí Enquanto esperamos Por isso Vamos passar Um documentário Maravilhoso Sobre a vida Dos Sobre a vida Das centopeias Fala o cara Na TV E o Kennel Por que vocês Não estão freando Puta que pariu Fala ele Para o primeiro Expedicionário Eu bem que tentei Ele não quis Nem saber Fala o cara Até parece Parece até Que ele sentiu A explosão Parece até Que ele sentiu A explosão Fala o Primeiro explorador Caralho Como se a gente Já não tivesse Problemas o suficiente Onde ele está Ele se trancou Fala O Primeiro explorador Enquanto eles estão De fato Observando O primeiro vagão Na parte Interna Do primeiro vagão Ele se trancou Mas no fim das contas Quem está no comando Pergunta o Kennel É ele? É a máquina? Ou são vocês? Ah, o explorador Isso 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 Meu caro Kennel Eu nunca consegui Saber realmente Isso Meu caro Kennel Eu nunca consegui Saber realmente Senhor Proluff Você está me ouvindo? Fala o Kennel Para ele Está dentro do vagão Do vagão Inicial Aí o O Cara Que o primeiro explorador Acho que você vai precisar De um médium Para se comunicar com ele Ou uma mesa branca Hahaha Fala o cara Me desculpe Mas o desespero E a solidão Me deixaram amargo Aí o Kennel Me poupe de sua choradeira A gente precisa frear É claro que eu poderia cortar Momentanamente Qualquer relação Entre a nossa locomotiva E a dele Mas não faço a menor ideia Das consequências disso Fala o primeiro explorador Faça isso Todo mundo vai morrer Se o trem descarrilhar Então corta essa Comunicação entre as duas locomotivas Se não Todo mundo vai morrer Quando o trem Vai descarrilhar Então corta aí Eu estou quase lá Fala o Pilgrim Mas parem Essa porra de trem Caramba Tom Tem pelo menos Três vagões Completamente abertos Que perderam Toda a carenagem A cobertura Que a explosão Levou embora O mini trem Está quase solto Fala ele Eu vou tentar chegar Do outro lado Mas tem alguma novidade Tom Você tem alguma novidade Tom Tem que cortar Tem que cortar O general está enviando reforços Cortar o que? Cortar o cabo? Alguma coisa assim O mini trem está quase solto É Fala no rádio Nelton Eles estão loucos? Pergunta o Pilgrim Para as crianças Vindo aqui ajudar ele Ajudar a matar ele Porque é um É um atentado Contra a vida Do coitado Voltem imediatamente Abram um compartimento Para eles Fala o Pilgrim A gente está A gente está preparado Senhor Fala a criança A gente tem uma missão Pela santa locomotiva A gente tem uma missão Pela santa locomotiva Voltem Isso é uma ordem Fala o Pilgrim Eu recebi outras ordens Fala uma das crianças Aí o Pilgrim Todo atordoado Enquanto as crianças Empurram ele Fora da locomotiva Ele cai Da locomotiva Para fora Ele morre Joga ele para fora Pilgrim Pilgrim Não estamos mais te ouvindo A câmera dele estragou Pergunta dos caras Pilgrim Pilgrim Responda General General Onde estão Seus recrutas jovens Não estamos mais ouvindo Pilgrim Meus jovens Recrutas Perderam ele de vista Eles estão soltando O trem O que cumpre Com uma missão Que Não é hora De ficar fazendo discurso Porra Falam dos caras Então foi o seguinte A câmera destragou Pilgrim Pilgrim Responda Falam dos controladores General Onde estão Seus recrutas jovens Não estamos mais ouvindo Pilgrim Meus jovens Meus jovens Os recrutas perderam ele de vista Eles estão soltando o trem O que cumpre Com uma missão Que É hora de ficar Fazendo discurso Porra Falam dos caras Na TV Tem que soltar Estamos repatriando O máximo de gente Da parte de trás Pelo Minutunnel Repatriando É trazendo pra frente O Minutunnel Que passa do lado do trem Que não explodiu Repatriando a pessoa Pelo Minutunnel Onde está o Pilgrim? Pergunta o Kenyon Infelizmente Acho que ele caiu Fala o controlador Faz a sua alma Fala o conselheiro Que mandou matar ele Não Pare com isso O Minutren está lotado Falando dos caras Aqui Mais rápido Mais rápido Eles vão soltar Eles vão soltar Está confirmado Merda Fala Kenyon Bom Isso é horrível Mas não temos outra solução Precisamos desprender A parte de trás Senão vamos acabar Descarrilhando Eu sou a favor Falam dos generais Que a santa locomotiva Proteja aqueles Que vamos abandonar Fala o sacerdote Eu sou contra O que o sexto conselheiro Acha disso? Ele está de acordo Fala o Kenyon É claro que ele está de acordo Ele está com a arma Apontada para a cabeça Ele está de acordo Lógico que ele está de acordo Não tem como falar não Então agora Na página 200 Que eu cheguei lá Eu paro por aqui Ele está de acordo Ele está de acordo Ele apontou na arma Para o primeiro Explorador Velhão já O primeiro explorador Antigão E acabo aqui Estamos nessa situação tensa Onde Eles tem que Soltar a locomotiva Eu não sei qual parte dela Para não descarrilhar Depois da explosão E o nosso Pilgrim voou Locomotiva dentro Locomotiva fora Na verdade Ele deve ter morrido Provavelmente deve ter morrido E a situação Da crise Está complexa E o Proloff Lá da locomotiva Do Perfura Neve Não está atendendo Também Porque está loucão E é isso Eu não sei o certo Está meio confuso Os quadrinhos Eles são confusos Não é Não é só a minha leitura Que é confuso Os quadrinhos são muito confusos Então perdão por isso Mas é isso Acabo a leitura por aqui Vou cortar aqui o microfone Webcam Para vocês E continuar No Desdobramento Planta de dúvidas Enquanto eu fecho O YouTube aqui E a gravação Falou pessoas Até breve Na verdade Até semana que vem E pessoal Do OBS Que YouTube Grato pela presença Desculpa aí Me estendi bastante Mas estava divertido Eu achei pelo menos Claro que Enfim Coisas complexas Mas é isso aí Até mais Falou Semana que vem a gente volta E aí